Boa noite, amigos e amigas do canal Tubarão Leque Londrina Vai se inscrevendo aí, vai deixando o seu like aí, seu like aí embaixo Se inscreve, se inscreve aí no canal e deixa aquele like maroto aí, vai fortalecendo o canal aí Amanhã, nove e meia, vinte e uma e meia, tem Vitória vs Londrina Londrina pra cima deles, nossos guerreiros aí do Londrina Esporte Clube, pra cima deles, ganhar, ganhar, ganhar Mostrar pra esse povo aí, ó, que nós é, tem força, garra e vontade Pra cima deles, Tubarão, dale, 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 ô, Tubarão pra cima deles, é nóis Tchau, 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 tchau Z4, não vai entrar no Z4, tchau, tchau, tchau Tubarão pra cima deles, é nóis